Pessoal, nós estamos aqui na rodovia Presidente Tancredo Neves, na altura do trevo da cidade de Francisco Morato, é uma rodovia que liga Jundiaí até Perus, Caeiras, essa região aqui tá tudo parado gente, a gente não sabe o que aconteceu, se foi algum acidente grave, muitos caminhões, eles estão abrindo a pista, a gente vai tentar passar por aqui, olha só gente, muito, 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 não sabemos se foi algum acidente, alguma coisa, os caminhões lá na frente estão desviando, rodovia Presidente Tancredo Neves, o que será que foi hein? Vamos aguardar pessoal, momento de muita atenção por aqui, eu nunca vi tanto trânsito assim gente, nunca vi mesmo, nunca vi, o que será que tá acontecendo? geralmente quando isso acontece é porque tem acidente, esperamos que não seja nada né, seja água na pista, porque choveu hoje de manhã, embora agora esteja sol e a gente tá mostrando tudo aqui pra vocês, vou interromper a imagem e já volto. A gente teve que fazer um desvio aqui ó, todos os carros, deixa eu baixar. A gente teve que fazer um desvio gente, em frente a esse motel Rosas de Ouro aqui, Francisco Morato, porque tá interrompida a pista sabe, esse trânsito. Aqui como é uma rua estreita, tá vindo carro indo e voltando, então os caminhões estão parados lá em cima ó, aguardando a movimentação, o trânsito ser liberado, alguma coisa aconteceu a gente não tem essa informação ainda, mas a gente tá fazendo esse desvio, os carros eles são orientados a pegarem esse desvio gente. Não sabemos o que aconteceu, mas vamos acompanhando tudo e mostrando pra vocês tá? E a gente continua aqui preso no trânsito, acabamos de ver um carro do bombeiro pessoal, veio fazer um socorro, acredito que foi um acidente, geralmente acontece acidente ali, numa curva chamada balança né, tem muitos acidentes, porque os carros abusam e acaba acontecendo acidente. A gente continua aqui ó, pra um desvio né, ali fica a rodovia, onde os caminhões, ônibus estão parados, e a gente pegou uma rua paralela aqui, agora a gente tá na divisa de Francisco Morato e Franco da Rocha pessoal, estamos mostrando tudo pra vocês ao vivo, em tempo real aqui, algum acidente grave que aconteceu infelizmente né, choveu, pista fica molhada, embora agora já está fazendo sol, mas choveu pela manhã e as pessoas acabam abusando aí na velocidade, infelizmente pessoal, estamos ao vivo mostrando tudo pra vocês aí em tempo real, aqui no nosso canal ó, os caminhões todos parados ali embaixo na rodovia, aguardando liberação, veículos grandes estão esperando e veículos menores, eles acabaram liberando por essa via aqui. E pra complicar a situação pessoal, olha só, tem aquele caminhão que tava estacionado ali, ele tava estacionado numa rua, e aí o pessoal usou essa rua como desvio e atrapalha todo o trânsito, olha a manobra que aquele carro tem que fazer, tem que passar por cima da calçada, porque tinha um ônibus também, então situações como essa infelizmente acontece né, e a gente tá aqui mostrando tudo pra vocês, bem complicado ó, a gente vai ver mais um carro da ambulância ou da polícia passando ali na rodovia, escuta o barulho. Olha a manobra que os carros tem que fazer por causa desse caminhão que estacionou aí, e o dono não tá aí, e vida que segue né, ou não. Olha a manobra que a caminhonete tá tendo que fazer pessoal, tá fácil não, viu, pra ajudar tem um poste ali. Deu tudo certo, os carros passando ali, mas esse ônibus empacou. Nesse horário não pode ter pressa nesse momento. E as motos saem cortando tudo, e o pessoal do carro tem que esperar de carro. Pessoal, acabaram de passar duas ambulâncias aqui do meu lado, foi coisa feia, ambulância de Cajamar. Foi bem ali gente, o acidente, tão vendo ali aquele vermelho carro dos bombeiros, infelizmente né, muita tristeza. É uma curva ali gente, se a pessoa vir em alta velocidade, os carros eles vêm em alta velocidade ali ó, acaba acontecendo, infelizmente gente. Tá vendo ó, tudo parado, foi bem ali o acidente, naquela curva que vocês estão acompanhando ali. É muito triste né isso, mas as pessoas tem muita imprudência no trânsito. Bombeiros ó, socorrendo, foi um carro branco que bateu, não dá pra ver o modelo do carro, mas aparentemente é um gol, o motoboy da frente tá filmando também. Ai gente, eu não gosto de ver essas coisas não, me sinto muito mal, muito mal, não deveria nem ter passado aqui nesse horário, sabe. Nossa gente, é muito triste né, esse tipo de acidente. Eu nem sei onde eu vou sair aqui, mas eu tô seguindo os carros ó. Olha ali, aquele carro branco. Olha pessoal, que tristeza. E pelo jeito teve vítimas né, porque... Tá tudo parado a rodovia. É a rodovia Presidente Tancredo Neves. Ainda bem que parou de chover viu, porque na manhã de hoje fez uma... Choveu muito, muito mesmo. E atrapalhou todo o trânsito. Ainda bem que tem essa rua aqui como desvio né, que a gente não precisou ficar 100% parado pessoal. Agora nós já estamos no município de Franco da Rocha, tá. Nós estávamos ali em Francisco Morato, agora nós estamos no município de Franco da Rocha, cidade da região metropolitana de São Paulo. Nós estamos a mais ou menos uma hora do centro da cidade de São Paulo. Às margens da rodovia Presidente Tancredo Neves. E vocês estão acompanhando tudo ao vivo aqui no nosso canal, ao vivo e exclusivo, mostrando pra vocês. Ah, o moço ali já está falando que as pessoas do acidente machucaram, só não sei se vocês ouviram. Mas não teve, digamos assim, não foi um acidente fatal. Felizmente né. Felizmente. E a gente continua aqui mostrando em outro ponto pra vocês ó, tá tudo parado pra quem vai pela pista da direita aqui nessa alternativa aqui nessa rua que onde está acontecendo o desvio. Pela pista da esquerda os carros que estão vindo estão conseguindo subir. Acho que ali só dá pra passar um carro, por isso que para. Nossa, se tivesse uma rua alternativa aqui, gente, eu sairia daqui. Mas não conheço nada aqui. Nada. O caminhão perdeu a porta. Dá até medo um caminhão subindo essa subida e não ter força. Depois de quase uma hora parado no trânsito, nós conseguimos retornar pra rodovia Tancredo Neves, presidente Tancredo Neves novamente. Olha só, na rua paralela lá o trânsito continua intenso e a gente está retornando por aqui, gente. Se inscreva no nosso canal e deixe seu like.